Fala galera, tudo beleza? Aqui é Rodiak falando. No vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês alguns conselhos e dicas de quais personagens vocês não devem esquipar em hipótese alguma. Agora, com a nova mecânica da Mihoyo de trazer dois personagens de rerun, o que se espera é que teremos rotações muito mais rápidas. Então, como a maioria é jogador free to play, é importante que você tenha um planejamento muito bem feito. E esteja preparado para pegar alguns dos principais personagens que você deve ter na sua conta para facilitar a sua vida. Mas antes de começar, eu quero deixar bem claro que eu fiz este ranking baseado em pesquisas na internet, na minha própria experiência de jogo e no meu gosto pessoal. Então, sinta-se livre para discordar. E dos cinco personagens mais importantes e que você não deve deixar de pegar em hipóteses alguma, em quinto lugar nós temos o Xingqiu. Sim galera, neste ranking nós vamos ter dois personagens quatro estrelas que são melhores do que muitos personagens cinco estrelas, pode acreditar. E o Xingqiu é um destes personagens. Muita gente acha que não vale a pena gastar desejo nele por ser um personagem quatro estrelas. E é melhor esperar um banner de personagens cinco estrelas onde ele venha junto para atirar. Eu discordo totalmente dessa ideia. Por esse tipo de raciocínio, eu conheço gente que joga há mais de um ano Genshin Impact e até hoje não tem o Xingqiu. E isso você deve considerar que ele já veio em vários banners e também na loja da Pymon. Esse personagem é um monstro. Com certeza ele é ranking SS. Ele é disparado o melhor personagem de Hydro que nós temos atualmente no jogo. E atualmente o único suporte verdadeiro de Hydro. Ele é indispensável em várias composições, principalmente de Permafrost e Fusão. Que coincidentemente são as duas reações mais fortes do jogo. E outro motivo para você pegar ele urgente é que nós temos pouquíssimos personagens de Hydro. E você não vai conseguir fazer o que ele faz com a Bárbara, com a Mona ou com a Kokomi. Então se você não tem este personagem, no próximo banner onde ele estiver, recomendo que pegue pelo menos um. Mesmo sem constelações, ele já vai ser muito útil. E em quarto lugar, outro personagem quatro estrelas que não pode faltar no seu time é o Bennett. Esse é outro personagem quatro estrelas incrível. Ele é um suporte espetacular do elemento fogo. E ele vai dar para o seu time uma cura incrível e melhor do que isso. Um bônus absurdo que pode dar até mil a mais no ataque do seu personagem. E não confunda ataque com dano. Um buff de mil a mais de ataque é muita coisa. E vai ajudar muito todo o seu time e principalmente a causar mais dano com o seu DPS principal. Mas este personagem tem dois pequenos detalhes. O primeiro é que ele tem o seu melhor desempenho a partir da primeira constelação. Então você vai precisar gastar um pouquinho mais de tiro para ter um desempenho ideal. Mas eu garanto para você que vai valer a pena. Principalmente se você quer tentar terminar o abismo com 36 estrelas. Só fazendo uma ressalva e explicando para aqueles que não sabem. Se você não tiver a primeira constelação, o Bennett só vai bufar o seu personagem depois que ele estiver com mais de 70% de vida. Antes disso, ele só vai dar cura para o personagem que estiver ativo. E depois que ele receber 70% de cura, aí sim ele vai passar a ganhar o buff de ataque. E muita gente me pergunta se vale a pena jogar com ele mesmo sem a primeira constelação. E a minha resposta é sim, principalmente para aqueles que estão começando. Esse personagem tem uma cura excelente, mas vai exigir um pouco de investimento em artefatos. E pode dar um pouco mais de trabalho, mas mesmo sem a primeira constelação, você ainda vai conseguir aproveitar o buff de ataque dele. Galera, não subestime esses dois personagens. Com certeza vale a pena você ter eles no seu time. Tem muita gente que está jogando há mais de um ano Genshin Impact e ainda não tem os dois. Isso é um absurdo. Com certeza isso não foi falta de sorte, foi falta de interesse em correr atrás desses dois personagens. Bom, cada um sabe o que faz da sua conta, mas se por acaso você é um desses jogadores que joga Genshin Impact há algum tempo e não tem esses dois personagens, Eu sugiro que você pare um pouco e reflita se eles não estão fazendo falta para você e para a sua conta. Porque talvez o que você precisa não é um bom DPS, mas sim um bom suporte. E agora no top 3 nós temos uma das personagens mais waifus desse jogo. E eu estou falando da Shogun Raiden, também conhecida como Wei para os mais íntimos. Essa personagem é incrível e você precisa ter ela na sua conta. Não só pelo fato dela ser waifu, poderosa, ter um visual incrível. Isso na verdade é só um bônus da personagem, mas o seu primeiro diferencial é o seu dano. Com certeza, de longe, ele não é um dos melhores do jogo. Isso se você comparar ela com os DPSs. Mas o grande destaque da Raiden é ser utilizada como suporte. E entre os suportes ela tem um dano espetacular. E é como o suporte onde eu vejo o real valor dessa personagem. Já que o Supremo da Raiden tem a capacidade de reencher a barra de energia de todo o seu time. Então basicamente, com ela no seu time, você vai poder utilizar o Supremo de todo o seu time de forma contínua. E isso é um diferencial incrível. E é exatamente por esse motivo que eu recomendo que você tenha ela no seu time. Claro, o fato dela ser waifu também ajuda. E dizem as lendas que podem haver um rerun desta personagem junto com a Ea e Miku na atualização 2.5. Então é bom você se preparar. E ocupando a segunda classificação neste ranking, nós temos o personagem Kazuha. E fazendo este ranking, eu realmente fiquei muito em dúvida entre colocar o Kazuha na primeira ou na segunda classificação. Ele é um personagem excelente. E é o único desta lista que eu não tenho. E eu sofro bastante por isso, mas no próximo rerun eu garanto que não vou deixar passar esta oportunidade. Infelizmente, eu não faço ideia de quando vai ser o rerun dele. Se alguém tiver notícia de algum boato, deixa aí nos comentários. Kazuha é um personagem incrível. Ele é um personagem 5 estrelas de anemo que utiliza espada. É um dos melhores personagens para reunir os adversários. A gameplay deste personagem é extremamente divertida. Os seus ataques têm uma área enorme e pode causar um dano absurdo. Pelo seu próprio potencial de causar dano e também pelas reações que potencializam os danos dos demais elementos. Outro ponto extremamente favorável é que assim como todo personagem de anemo, um dos melhores conjuntos para você utilizar é o Sombra Verde. Que quando gerar reações de redemoinho, vai diminuir a resistência dos adversários em 40%. E considerando a sua área de ataque e o tempo de duração do seu Supremo, essa passiva é excelente para este personagem. Mas o verdadeiro potencial deste personagem é na capacidade dele poder buffar o dano elemental dos personagens em mais de 40%. Um bônus de mais de 40% de dano elemental é impressionante. Seria como se você estivesse utilizando dois cálices de bônus elemental no seu DPS. Isso é muito roubado e nenhum outro personagem chega nem perto de dar este buff. Na verdade, são pouquíssimos personagens, armas ou artefatos que dão buffs de dano elemental. E é exatamente por esse motivo que eu sinto tanta falta deste personagem para utilizar junto da minha Yaka. Mas vida que segue, no próximo rerum ele não escapa. E agora, chegou o momento que você estava esperando. E em primeiro lugar, o personagem que eu recomendo que você não deixe passar de forma alguma é o Zhongli. Zhongli é excelente para qualquer jogador. Se você está começando no jogo, ele é indispensável. Se você está no late game, ele é indispensável. Se você está na metade do jogo, ele é indispensável. Ah, mas eu tenho o Toma, eu tenho a Diona, eu tenho a Noelle, eles têm um escudo muito bom. Sim, estes são ótimos personagens. Mas na prática, não dá para comparar o escudo deles com o escudo do Zhongli. Primeiro que o tempo de duração do escudo é basicamente infinito. Ele dura 20 segundos e tem um tempo de recarga de 12. Então, se ele não for destruído pelo dano do adversário, você pode ter ele para sempre em campo. E se você buildar direito, é muito difícil quebrar o escudo do Zhongli. Você basicamente vai ter que ficar parado e tomando dano. E mesmo assim, dependendo do adversário, corre o risco dele não conseguir quebrar. Então sim, esse escudo faz realmente muita diferença no jogo. E mesmo que você foque o seu Zhongli apenas no escudo, você ainda vai conseguir um dano muito decente com ele. O que é um diferencial excelente para um suporte. E por último, o escudo dele ainda tem a capacidade de diminuir a resistência elemental e resistência física de todos os inimigos em uma pequena área ao redor dele. Fora isso, se você estiver com a ressonância gel e utilizando um escudo, vai aumentar o seu dano em 15%. Então tem vários benefícios em utilizar o Zhongli. E pelos rumores, é muito provável que ele venha na próxima atualização. Eu sei que vão ter quatro personagens excelentes e que você vai precisar escolher. Mas se você não tem o Zhongli, eu recomendo que você escolha com muito cuidado. E pense muito bem antes de gastar as suas gemas. É realmente cruel a Mihoyo fazer a gente escolher entre a Shen Ri, Zhongli, Ganyu e Xiao. Mas desses quatro personagens, independente da fase do jogo que você estiver, eu recomendo que você pegue o Zhongli. Essa é a minha dica. E para a sua reflexão, caso você não tenha observado, nessa relação não teve indicação de nenhum DPS. Desde que eu comecei no jogo, eu já troquei meus DPS cinco vezes. E provavelmente devo trocar mais vezes no futuro. Galera, deixe aí no comentário o que vocês acharam deste vídeo. E se você curtiu, peço que deixe o like. E se inscreva no canal para mais dicas de Genshin Impact. Falou, vejo vocês na próxima, muito obrigado e até mais. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.